Bom dia, Ari. Eu quero lhe pedir uma ajuda, por você informar a população do Parque Feminofilho, zona norte da cidade, que a partir da próxima semana vamos realizar a entrega do tão sonhado registros de imóveis de toda aquela comunidade. Vão ser aproximadamente 600 documentos que vai beneficiar toda aquela população. E a tendência da E-Turb é avançar cada vez mais. Muito obrigado.